Hoje a noite é dela Enche o copo, levanta a mão e diz Enche o copo e deixa a virida bater pra quê? Pré-lá-de-c-t-c, pré-lá-de-c-t-c, pré-lá-de-c É mais um A do GG pra quê? Pré-lá-de-c-t-c, pré-lá-de-c-t-c, pré-lá-de-c Levanta o copo, levanta a mão Se tem cheiro, pode descer Se tem tequila, se tem cheiro, pode descer Se tem tequila, vai no vira, 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 vira Vai no vira, 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 vira Pra ela descer, descer, pré-lá-de-c-t-c, pré-lá-de-c-t-c, pré-lá-de-c Enche o copo, levanta a mão e diz Pré-lá-de-c-t-c, pré-lá-de-c-t-c, pré-lá-de-c-t-c Olha isso, ninguém! Enche o copo dela, deixa ela envelhecer Hoje a noite é dela, deixa ela escavazar Terminou com o cancho, fez deu logo um bloqueio Hoje a noite é dela, hoje ela tá sem freio Tem bloqueirinha, solteira e danadinha Hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje ela Hoje ela perde a linha, hoje ela Hoje ela perde a linha, hoje ela perde a linha Hoje ela perde a linha, hoje ela perde a linha, hoje ela Cadê as bolsinhas, cadê a sua cachaça? Deixe o copo e deixa a virida bater pra quê? Pré-lá-de-c-t-c, pré-lá-de-c-t-c Desplode! Pré-lá-de-c-t-c, pré-lá-de-c-t-c Se tem chandão, se tem chandão, pode descer Se tem tequila, pode descer Se tem uísque, pode descer Se tem cerveja, vai no vira Virando, vira, vira Virando, vai no vira Virando Pra ela descer, descer Pré-lá-de-c-t-c, pré-lá-de-c-t-c, pré-lá-de-c-t-c Pré-lá-de-c-t-c-t-c, pre-lá-de-c-t-c Enche o copo outra vez Pré-lá-de-c-t-c, pré-lá-de-c-t-c-t-c-t-c Pra ela descer, 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 pra ela des Obrigado.